E aí Olha um Cadê Eles deixaram por aqui sabe dois caras não tá de pistola Quer dar uma volta não? Entra e vai de dentro Chegou um motoqueiro e falou bem assim ó Os caras moram na 415 Dois Tem que reconhecer os caras Que vai pra delegacia Ele tava com uma pistola Uma pistola velha O cara deu o golpe na pistola velha Aí o seguinte Ele levou só o celular e o dinheiro do cobrador Aí a gente chegou um motoqueiro e falou bem assim Esse safado aqui mora aqui ó Fechou É um magrelo alto E um tatuado assim Com o chapéu pra trás Tatuagem aqui no antebraço Isso Vamos nesse aí né Já chama no rádio Vamos lá Deixa eu ligar pra ele Vem aqui Ó Vem aqui Já vai ser aqui na esquina hein Então já pega ele lá Vou lá pegar ele lá Vou lá pegar ele lá Volta, bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça vai Bota a mão na cabeça Isso vai E aí E aí E aí E aí Não teve um roubo a coletiva aí agora na 415 Não chegou ninguém não Tá bom Tem 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 Teve assalto no É porque a gente tá com um indivíduo aqui pra poder saber O celular e tal Essas coisas aí Qual que foi levado pra ver se bate Queria falar com o cobrador porque falaram pra gente que foi É Dinheiro e com o celular do cobrador Ele tá por aí? Bota a feelings Tá policial É Sim São Foca E aí vai ser a arma que ele ganhou o ônibus lá, né? Com 32, né? Mostra aí. Seis tiros, né? Vai dar sete, velho. Sete tiros. Fingindo tava dormindo, né? Vou colocar logo aqui, né? Pra gente dar sete, nove, onze, doze, treze, quatorze, quinze, cento e cinquenta e dois, cinquenta e quatro, cinquenta e seis. Cento e cinquenta e seis. Sete e oito, sessenta, meia dois, meia quatro, meia meia, meia oito, setenta, sete e dois, sete e quatro, sete e meia, sete e oito, oitenta e oito, noventa e oito, cento e noventa e oito. Mais um, cento e noventa e oito, mais um, cento e noventa e oito, mais a droga. E o selá que deve ser o do cobrador, né? Na caixa. Acheu mais nada, não sei. Mais? Acheu mais nada, não? Dinheiro, moleque. O que mais? Dinheiro, dinheiro. Dinheiro tá lá atrás e achou, né? Pegou, eu tô aqui. Vai lá, vim. Acheu quem quer aquela arma lá, velho? Acheu quem quer aquela arma lá? Que arma, senhor? Aquela arma lá do assalto no ônibus lá? É tua? Tá, mano. A arma não é tua, não? A colega, ela tá falando que é tua, velho. Não, senhor, eu tô passando aqui pra tomar uma bem aqui. É? Todo mundo me conhece. Ah, você é inocente, então? Vou só praticar um transeúrante que a pessoa... Não roubo nada, não, meu filho. Trabalho, pela mão de descanso. É tudo debochado, né? Um negativo fundo, outro negativo fundo. Aí você tá vindo aqui, ó. Aí você tá vindo aqui, ó. Aí você tá vindo aqui. Onde você tá vindo aqui? É uma tarefa, cara. O Pônia é 37. É... Tu tem quantos anos, cara? 29. Não me... Mete a mão. Mete a mão. Vai cair, não, cara. Já revirou no carro aí. Mete a mão. Bora. Fechou? Vai ser esse. Colaborando, né, senhor? Afinal, não tem que ser uma... Um caixa aqui, cara. Aqui você vai. E aí, Vitor? Ei, você tá vindo aqui. Tu já rodou, né? Já, torce. Tanto 11 anos de Cadê isso que eu pulso? Aham. Eu fui juntar nessa merda aí por causa de mulher, não sei. Puxou 11 anos de quê? Hein? Puxou 11 anos de quê? 13 assaltos, em tráfico. 13? É... Tentativa de homicídio, Tem uma área da peça, 180 né? 180 Fora de menor Sei lá Assim, o... É ele? É cara essa Pra ir lá do outro Só duas vítimas eu sei lá Mas tu falou que tinha uma tatuagem aqui E a gente achou o cara que tinha uma tatuagem Você quer uma mídia social? Não, ainda tá com cruz Oi, senhora Da polícia militar, a senhora tá ligando o número aqui A gente foi atender Parece que foi um celular que foi roubado É conhecida a sua? A gente tá... Ah tá, você tá com ela? Então, você conseguiu falar com ela? Ela foi roubada no ônibus, né? A gente tá com o ladrão e com o celular dela aqui na delegacia Onde é a delegacia? Na vigésima sexta, em Samambaia, na 411 Aqui na 411? Isso A gente tá indo aí então Tá, aí você tá com ela? Não, mas ela tá com o meu filho aqui Eu tava ligando pra ela pra saber Ah, então você pode pedir pra ela comparecer aqui pra pegar o celular e fazer o reconhecimento Tá bom então Tá, tchau Obrigada Ah, você falou que teve um... Lembra... É... Quem era que tava armado, você lembra? Era o mais alto O mais alto? É? Ele disse que ele colocou a arma na cabeça de alguém? Foi de quem? Colocou a outra Colocou na dela Não, não foi na minha não O que me assaltou foi o outro O gordinho Sim E ele mostrou alguma arma pra senhora? Não, ele disse... Ele tava sem a arma e mandando o outro atirar Atira logo, atira logo Uhum Passa o celular, passa o celular Aí eu entreguei Eu ainda botei na bolsa E quando ele... Aí eu insisti, eu olhei pra cara dele, né? Aí eu fui... Aí eu entreguei Mas eles dois, eles eram passageiros dentro do ônibus? Ou foi quando o ônibus parou pra desembarcar e eles subiram da parada? A ônibus parou pra desembarcar Quando o casal de velho desceu, eles entraram Aí eles entraram ali pela porta de trás Aí foram no cobrador Isso E anunciou lá e já na hora de descer pegou do passageiro No caso da senhora Uhum E da senhora também Sim, mas o mais violento era o mais gordinho O que tava... O mais gordinho que não tava armado Sim O mais gordinho que ficava o tempo todo mundo andando atirado Foi, foi isso O pessoal desceu correndo e o ônibus cheio E não pode descer todo mundo no mesmo tempo Aí na hora que o... O que ela abriu Que o... O papai abriu a porta Aí todo mundo saiu Eu tô vendo desesperado Tá Aí da senhora foi um celular Teve dinheiro? Não, não Teve dinheiro da senhora? Só aquele celular? Ah, então o dinheiro acho que vai ser só do... Do caixa do cobrador Não, tá Mas foi muito rápido É, a gente quase que pega na verdade no lado Porque aí quando a gente encostou ali atrás O motorista já avisou Ó, acabamos de ser roubado E eles seguiram pra cá Não, eu lembro que você estava passando Aí passou o motoqueiro e deu o endereço É, aí teve o motoqueiro que passou e falou Ó, eles entraram na casa tal Aí passou por gente Pela gente e informou É uma coisa assim que... A gente tem filho Eu só pensei mais no meu filho Da criança a casa Três vezes Nossa, eu sou muito nervosa E eu tô no remédio pra pressão Eu cheguei em casa e estudo aqui meu Parece que eu tô lá de dor Não pelo celular Pela minha vida Pelo trauma, né? Pelo trauma, porque assim Quando ele falou Pode atirar, pode atirar Você nunca sabe, né policial Se é a... É É É E aquela é de verdade Só não tava municiada Mas você não pode pagar pra ver, né? Eu tava assim Eles eram passageiros Ou quando vocês pararam pra desembarcar Eles estavam na parada e subiram? Estavam na parada e subiram Ah, aí quando abriu o ônibus a porta Isso, quando foi dele Tinha os idosos na frente Aí tinha os idosos na frente Um tava de um lado, o outro do outro, né? Assim meio destacado Aí quando os idosos desceram Eles embarcaram Ah, pela porta à frente Pela porta à frente foi Os dois pela porta à frente? Os dois pela porta à frente Aí foi já direto no cobrador? É Foi E aquelas duas passageiras que foram roubadas Elas estavam sentadas na frente, então? Ah, por isso que só ganharam delas, então É, eles estavam lotadas Aí quando eles entraram Quando eles entraram Que eu vi com o ônibus Aí eu abri a porta Aí desceu todo mundo cobrado Ah, tom E aqueles que estavam na frente Não teve como cobrar Aí no cobrador Ele chegou em tua ponta Vai, Matheus Vai O que? O MP? Deve ser aquele assalto último, né? De novo Eu tava editando um vídeo Se esses dias lá O pessoal já te conhece Já É protagonista, hein? Foi o que? Maria da Pé? Foi a bolsa E foi puxar aqui a capivara Ele tentou correr Ele pina Ele pina Da outra vez ele pinou de mim com cada arma Hoje ainda não Ele deu ruim pra ele O cara faz isso O cara faz isso O cara faz isso O último dele foi o pó de arma Aquele que a gente pegou Não Ele corre mesmo Toda vez ele corre Ele não deu tempo nem de correr não Ele foi, vem Ele trabalha até Fazem mal A gente dá um maldito pela frente O MP? O MP? É